Ligado no Sport TV em todo o Brasil, a partir de agora, Havaí e Vila Nova. Quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em andamento. Estádio da Ressacada em Florianópolis, pronto para receber então duas equipes que vão em busca dos seus objetivos nesse comecinho de temporada. A garotada do Havaí está aí abanando, acenando, está esperando que o time deslanche no Campeonato de Vez. É um Havaí inconstante nesse início de competição. O Havaí buscando a reabilitação depois, como eu já disse, de perder para o Cristiúma na rodada passada. E vai pegar um Vila Nova cheio de motivação, né? Tem jogo a menos no Campeonato, mas das duas partidas realizadas... Apita o árbitro, a bola rola e você curte. Pela linha de fundo, tem ângulo para o chute, a bola é batida para o gol. Com aquela escuridão toda. Cruzamento para dentro da área, o toque de cabeça para fora! Acabei de falar dele, PC. Ricardo Bueno, frente a frente com o Dene Júnior. Levanta na área, a bola foi ajeitada. Vantagem para o Havaí! A defesa de novo bem colocada, atirou. Não chega nele, Ricardo Bueno no meio do gol. Dene Júnior... Quando chega tem dificuldade. Teve vantagem, a bola foi chutada para o gol, caiu ali para... De uma bobeira catarinense, o passe à frente, a defesa parou! Igor Vinho! Os outros dois jogos que vão, de fato, encerrar essa quarta rodada. Aqui o Vila, ó. Passe para trás, a chance real... Se mandando, o Rodrigo passou em velocidade, a bola chega dentro da área, olha a chance para o gol! Pegou mal, hein? Pegou mal de canhota, Neto, pessoa... Centroavante estava na área, né? Tem esse lançamento aí para dentro da área e já já eu completo um recado, Ricardo Bueno! Gol! Mas não vale... Não vale. Bandeira está sinalizando lá o impedimento do centroavante. A bola chegou no Everton Brito, pode tentar o chute, ele rolou, olha a chance! Gol! Gol do Vila. Cruzamento, bola ajeitada, Vagninho subiu, toca de cabeça. Marcado de nenhum gol sofrido. Um belíssimo início do Leão, lá de Salvador. E lá veio o Vila, para o segundo, o goleiro driblado! Gol! Olhou, lá vem cruzamento, toca de cabeça! A bola vai para fora! Quem entrou, gol adentro e ficou preso na rede, aí foi o Ricardo Bueno, né? Jogo arrancado do Vila Nova, passe aqui para o Guilherme Paredes, arrumou, bateu e bateu mal. O Dantas já pedindo, lá vem o passe para o Paredes, dominou, abriu aqui para Caio Dantas! GOOOOOOOL! Felipinho domina, ajeita, bate para o gol! Que isso, Denis Júnior! Espalmou o goleiro, partiu em velocidade aqui para a linha de fundo, deitinho, travou, trouxe para a canhota. Didi, nome chuveirinho, chance para o domínio!